Quando me deu uma gaia, eu não tava nem vendo. Vou subir meio e vou avisar vocês. Vai ser B, vai ser B, tem ninguém lá. É B, tropa. Valeu Lacoste e FF por ter se inscrito no canal. No lado direito. Tá no lado direito. Entra ruxando, Zarnak. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Contra-terroristas, will you go?